Vamos lá, mais uma vez, mais uma tentativa aqui, vamos ver se eu consigo cair aqui, Lago da Preguiça, vamos ver. Tentar vencer com o time, com o esquadrão aleatório, consegui vencer uma hoje, morri no finalzinho, mas só faltava um cara. Tudo bem, faz parte. Quer dizer, fui levantado, e aí, pô, os caras venceu, meu esquadrão venceu. É difícil, cara, você ganhar com... Aí já tem menos um no esquadrão, ó. Todo mundo igual. Todo mundo mesmo nível, então já é difícil, né? Muito bem. Mas não quer dizer muita coisa, né? Porque... Ou quer dizer? Acho que não quer dizer. Já achei que o nível 100 continua a mesma coisa. Eu vou aí, mas a gente sabe que não é assim, né? Morreu, cagou, tem que ir. Pera aí, eu vou aí. Sempre ajudo o time. Pera aí. Vou longe, pera. Ah, esse é bot, pô. O cara morreu pro bot, aí, aí, não... Aí, realmente, cara, o cara morreu pro bot. Vocês veem o nível do esquadrão que eu tô, então é muito difícil, realmente. O cara que morreu pro bot, entendeu? Então, aí, é difícil. É difícil, cara, não tem muito o que falar, né? O cara morreu pro bot. É que eu digo o quê? Nada, né? O cara morreu pro bot, quer dizer que já era. Você partiu daqui na bolsa totalmente. Mas, vamos lá. O importante é não perder as esperanças que tudo pode mudar. Vamos lá, ajudar o time aqui. Bote também. Não é possível que não seja a bote. Acho que não, será? Vamos sair fora, time. Vamos sair fora, time. Tamo longe. Ah, não tamo muito longe, não. Dá pra pegar ali o airdrop. E ver se não vai vir ninguém, né? Cara, se eu ganhar com esse time aqui, vai ser muito bom. Mas, assim, isso quer dizer que os outros times eram muito piores. E ver se eu já não tô ouvindo, cara. Tem alguém que tá martelando aqui no meu prédio, meu irmão. O cara tá martelando freneticamente. Sinistra. Sinistroicamente. Vamos. Tirar na tua avó. O cara tá martelando. Caraca, agora eu consigo falar, essa foi sinistra, o cara vê ele do nada, na surdina, sorte que eu virei e vi, deixa eu sair daqui de novo Tentar me esconder aqui de novo mais uma vez, tentar né, porque aqui tá difícil, ninguém tá me achando cara, caraca essa foi maneiro hein Watch the mecha Eita, peguei os dois, eu peguei dois cara, com um tiro só Demora ali, que isso cara, tem que ver se meu time tá indo muito bem cara Que isso, ganhei com esse time cara, eu não acredito, eu tenho que adicionar esse maluco cara, ganhei com esse time cara Pelo amor de Deus cara, muito bom, muito bom, nunca subestime o seu time, ganhamos cara, pô, que irado cara, que irado Pô, o que imaginei, muito legal, muito maneiro cara, que felicidade que eu ganhei Uhuuu Pô, muito bom, muito bom, eu gostei, ainda bem que eu gravei essa aqui Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, me siga no Twitter, Facebook, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui Tchau, tchau